Não que estejamos tão longe, mas a gente ainda não entende isso como importante. Eu acho que essa é a questão de agenda, de prioridade, a gente acha que isso é secundário, que o principal ainda é essa escola tradicional e esse envolvimento das famílias, pesquisas também mostram que a família envolvida na escola é um fator muito importante para melhoria da escola. E a gente tem que fazer política pública, porque isso não acontece espontaneamente. Isso não acontece se acorda de manhã e os pais estão na porta da escola. Você tem que ter uma política que provoque os pais, que tenha assuntos que os pais queiram, que leve o pai a ver aquele dia a dia. Tem muitas experiências, mas ela tem que se tornar política pública. Tchau. 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 Tchau.